Hoje eu vim testar essa nova escova secadora da Mundial, em parceria com a Juliette. Ela vem com suporte pra vocês colocarem, o que é um ponto positivo, que evita das cerdas amassarem. Também é bio volt, ideal pra vocês levarem para a viagem, né? O modelo dela é bem parecido com essas outras. Tô mostrando agora o meu cabelo pra vocês, vê que é bem encaixado, ó. E é super prática de usar ela. Eu divido meu cabelo em mechas bem largas, que fica mais fácil, e você termina mais rápido. Eu acelerei o vídeo pra mostrar pra vocês, mas eu levei em torno de 15 minutos pra fazer todo o meu cabelo. Lembrando que o meu cabelo também não é muito, o fio é bem fininho. Eu já tinha passado um protetor térmico antes de usar a escova, que é sempre importante vocês passarem. Mas aí é super prática. É bem parecido com essas outras escovas da Mundial também, né? Só muda porque eles sempre tão lançando um modelo mais recente. E essa daí é a potência bem mais quente do que as outras que eu já tinha testado aqui pra vocês. O preço dela pode variar de R$140 até R$300. No dia que eu comprei, estava em oferta, então eu paguei só R$140 nela. Aí, pessoal, esse é o resultado da escova secadora. Fica bem lisinho, como vocês veem. Muito prática, eu gostei bastante. O meu cabelo, ele é bem fininho, fica bem soltinho, ó. Não precisa pegar mechas finas, até porque vai mais rápido pegando as mechas grossas. E tá super aprovado. Como ela tem esse apoio, ó, quando ela tá quente pra você deixar, quando você escora assim numa bancada, ela fica bem direitinha e vai evitar que as cerdas amassem mais rápido. Porque quando ela tá aquecida e você coloca em cima de alguma coisa, ela vai dobrar as cerdinhas e vai danificar mais rápido. Então, com esse apoio, é bem melhor. Acredito que todos deveriam vir, mas eles começaram a colocar agora nesse modelo da Juliette. Enquanto a potência dela, ela é 1.200 watts. É bem parecida com essas outras, né? Só porque vai ser um pouquinho mais quente da anterior que eu tinha, que eu testei aqui pra vocês. E me digam aí nos comentários se vocês já testaram alguma escova secadora e o que vocês acham também. Essa daqui eu super indico pra vocês. Eu vou deixar o link aqui onde você pode estar adquirindo, que eu comprei no Magazine Luiza. Você também pode estar adquirindo lá. Vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo ou nos comentários pra vocês. E essa escova, ela tem a cerâmica, né? Que garante melhor distribuição do calor para uma secagem rápida e saudável. Tem o titânio, que ele proporciona maior rapidez e eficiência na hora de secar e modelar. Que eu achei bem rápido, bem prático. A tormaline, que é uma fonte natural de íons negativos, que elimina o frio do seu cabelo. E garante também mais brilho. E o nano silver, que são partículas de prata que protegem os fios e o couro cabeludo. E esse é o modelo, vem nessa caixinha aqui, né? Você abre assim, ó, ela vem aqui dentro. O manual de instrução, é bem prático de usar.